Oi pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar esse gorro modelo caído, que fica bem bacana, ele é bem solto, bem leve, com um pompom aí pra dar um acabamento bacana, um acabamento bem legal de barra, enfim, um modelo que você pode fazer mais comprido, mais curto, então, um modelo bem legal pra você confeccionar, além dele ser bem fácil e bem rápido de ser confeccionado. Bem, confira seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer o gorro, vou usar um novelo da lã Molê da Círculo, ela vem em novelos com 100 gramas, e essa cor é a cor 2194. Vou usar a agulha Candy número 6, pra que o nosso gorro fique com um caimento bem bacana. As agulhas Candy vêm no estojinho, como vocês estão vendo aqui, e são, assim, fantásticas, muito leves, e eu gosto bastante, uso bastante. Pra lã, ela é perfeita, assim, porque você faz com muita agilidade, o trabalho realmente fica muito leve. E vou usar também um pompom pra enfeitar o nosso gorro. E tanto o pompom, quanto o kit de agulhas Candy, toda a coleção da lã Molê, e tudo que você precisa aí pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar aqui em cima, no vídeo, pra vocês, o endereço, o link da loja Mega Armarinho, pra que você visite a loja, conheça, confira as novidades, as promoções, e é tudo, assim, muito rápido e muito simples. Você compra aí, na comodidade da sua casa, e recebe com toda a rapidez e segurança. Bem, e agora que a gente já conferiu a nossa lista, vamos dar início à nossa aula. Inicio fazendo seis correntinhas, fecho com ponto baixíssimo na primeira das seis, subo três correntes que eu já conto como o primeiro ponto, e aqui dentro da argola, trabalho até completar 24 pontos altos, contando as correntinhas como um ponto. Primeira carreira finalizada, 24 pontos, fechei com ponto baixíssimo. Inicio a próxima carreira fazendo três correntes. Volto nesse primeiro ponto da carreira de base, e faço um ponto alto. Então, fiquei com dois pontos altos juntos no primeiro ponto. Próximo, um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto alto. E assim, vamos alternando ao longo de toda a carreira. Dois juntos, um sozinho. Dois juntos, um sozinho. Finalizei a segunda carreira e já iniciei a terceira, montando os blocos com quatro pontos altos. Então, eu pulo um, dois, e no terceiro ponto de base, eu trabalho quatro pontos altos juntos no mesmo ponto. Eu formei o bloco com os quatro pontos altos. Não faço correntinhas, pulo um, dois, e no terceiro, mais uma vez. Trabalho o bloco com os quatro pontos altos. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Carreira finalizada. Agora, inicio a próxima, passando a agulha no intervalo anterior entre um bloco e outro, e prendendo com um ponto baixo. Faço três correntes, venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Três correntes, próximo intervalo, um ponto baixo. E dessa forma, trabalho em volta de toda a carreira. Cheguei aqui na última argolinha, em cima do último bloco de base. Aqui, eu não faço um ponto baixo entre um bloco e outro, porque eu já fiz no início. Então, só fecho sobre esse ponto baixo com um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo pra ficar dentro da primeira argola. Trabalho três correntes, que eu já conto com o primeiro ponto alto. E sigo até completar cinco pontos altos. Agora, teremos os blocos com cinco pontos altos cada. Completei os cinco, venho dentro da próxima argola, mais cinco pontos altos. Dessa forma, eu trabalho em volta de toda a carreira. Cinco pontos altos dentro de cada argola, sem fazer correntinhas, pra pular de um bloco pro outro. Finalizei toda a carreira. Inicio a próxima, fazendo aqui um ponto baixo no espaço entre um bloco e outro, e trabalho quatro correntes. Quatro correntes entre um bloco e outro, um ponto baixo. Dessa forma, eu vou seguir em volta de toda a carreira. Aqui, nós já temos a abertura necessária pra seguir com a base do gorro. Então, vamos trabalhar uma carreira de argolas, quatro correntes e um ponto alto. Na outra carreira, blocos com cinco pontos altos, sem fazer correntinhas de separação. Ou seja, vamos invertendo uma carreira de bloco, uma de argola, uma de bloco, uma de argola. Seguindo essa mesma contagem, por mais dez carreiras. Dez carreiras de bloco, dariam vinte carreiras no total, mas vamos chamar de uma carreira o bloco e a argola junto. Então, dez carreiras no total, se formos contar separados, então, vinte carreiras. Dez carreiras trabalhadas com o bloco e dez com a carreira de argolinhas. Dessa forma, vamos completar a base do nosso gorro e depois trabalhar a barra de acabamento. Finalizei as dez carreiras de base e eu finalizo aqui na carreira dos blocos, eu não faço as argolas. Então, venho e trabalho agora a barrinha de acabamento. Duas correntinhas e um ponto baixo para cada ponto de base até circular toda a carreira. Prontinho. Terminei a carreira em ponto baixo, agora faço o acabamento final. Venho no ponto anterior, passo a agulha, puxo a laçada e quando eu fico com as duas, pego as duas de uma única vez. Esse é o ponto caranguejo. É um ponto baixo, só que sempre passando a agulha no ponto anterior, ficando com as duas laçadas e prendendo as duas de uma única vez. O ponto caranguejo, ele deixa um ponto, um acabamento assim, bem bonito. Então, eu uso bastante na finalização dos gorros. Então, olha só como ele vai dando esse acabamento legal. Então, dessa forma, trabalho em volta de toda a carreira, volto arrematando o fio e já colocando o pompom para finalizar a nossa peça. Finalizei a carreira, agora vou trabalhar o acabamento. Já cortei o fio, trago o meu fio aqui para o avesso e dou uma laçadinha. Aqui, passo por dentro de vários pontinhos até esconder a pontinha. Quando eu tiver aqui já passado por dentro de vários, corto a pontinha que sobrou e pingo um pinguinho de cola pano. Isso faz com que o acabamento sele por completo. Então, olha só nossa base finalizada. É um gorro que fica com um caimento bem bonito, um gorro bem caído, bem leve, então fica bem bacana. Agora, o pompom. Como colocar o pompom? Ele já vem com essas duas pontinhas de fio, bem resistente, ele não escapa pra você puxar aqui pra amarrar e depois a firmeza que ele vai ter no uso é bem legal. Então, aqui eu tenho o buraquinho inicial, eu venho na carreira, entre os pontos de um lado, puxo pro avesso. Do outro lado da carreira, eu repito o mesmo processo com a outra ponta, puxo pro lado avesso. Depois que eu tenho os dois ali no avesso, eu viro o meu gorro. Aqui eu ainda tenho essa pontinha só pra cortar. E o pompom, eu dou aqui dois, três nozinhos bem firme, bem apertadinho. Ó, como ele é bem resistente, a gente pode puxar sem medo. Prontinho, já arrematei aqui, dei três nozinhos e passo por dentro e depois arremato como eu já mostrei pra vocês. Anteriormente já, na pontinha do fio que sobrou da barra, aqui nós podemos repetir o mesmo processo. Venho, corto, pingo, um pinguinho de cola só e o gorro já fica finalizado. Olha como ele fica lindo com o pompom. O pompom, realmente assim, ele dá uma vida ao nosso gorro, uma finalização, um acabamento bem bonito. Bem, pessoal, então esse é o nosso gorro. Já finalizadinho, só falta cortar os fiozinhos. Mas assim, finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!